Então tá Márcio Martins, entra o Márcio Martins Sempre, sempre, sempre Porque ela te ajuda Ela é o amor da minha vida Sim, claro E você vai cantar o que? Com Solidão, uma música minha, certo Você já gravou então essa música? Já, já, eu tenho um CD próprio gravado Cadê o CD pra me mostrar, Camila? Tem que mostrar, tem que mostrar Você que já gravou algum CD Que quiser me mostrar no nosso programa Entra em contato com a Lucinha Mas não precisa pagar a jabá mesmo que ela pedir, tá? Já tem mania de pedir, que negócio Massa Martins, o Rei do Arrocha Deixa eu ver aqui Inclusive, eu trabalho no Arrocha Eu faço vários tipos de músicas Mas eu trabalho no Arrocha Arrocha? Arrocha Mas aqui você vai cantar o que? Show Solidão Show Solidão, vai lá! Show, show, show Show Solidão Eu não quero mais saber de você comigo não Show, 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 show Show Solidão Vê se saia de uma vez Do meu coração Muito bom, mãe! Muito bom! Eu tô afim de sair por aí Pega a mulher para me divertir É só assim que eu esqueço de ti Embora eu sou de mim Essa vida não é para mim É bom viver bem longe de ti Isso, muito bom, mãe! Nos braços de outra mulher Que vai dar paixão Muito bom, mãe! Show, show, show Você não gostou, Dércio? Show, show Pega o meu coração A mãe dele tá junto Boa noite, Ratinho Eu, entende? Eu vou discordar do Dércio Bittenini Pois não, Pelé E outra coisa Eu acho que o presidente da CBF Deveria ser o Ricardo Teixeira Entende? E o José Plater Tem que ser presidente da FIFA Entende? Esse menino tem um talento extraordinário Uma voz muito bonita Entende? E na minha concepção Entende? É mil Muito bem, Pelé! Dade é Dade! Foi divertido, sim Eu só não entendi Sua mãe, tadinha A minha mãe? Até ela Voltei Mas foi divertido Foi bacana Ok, viu? Eu vou fazer aniversário Vai lá Aniversário da mãe Olha É o seguinte Você devia ter distribuído As letras pra gente Pra gente acompanhar a música Eu não consegui entender A letra direito Mas de qualquer forma Eu gostei Adorei sua mãe É aniversário dela, é isso? É seu aniversário? Ah, tá Mas você explora a mãe, né? Esse negócio de ficar trazendo a mãe É impressionante Mas mesmo assim eu vou dar mil Pronto Muito bem Arnaldo Arnaldo Sacalbante Vai lá O cara vir pagar esse mico Em rede nacional E trazer a mãe junto No dia do aniversário dela É muita maldade É vingança É Dade Muito bem, tá bom Tchau, querida Um abraço Obrigado por trazer você Obrigado, querida